Música Música Tem uma cachoeira Lembra na volta, quando você chegar aqui você está quase na metade da subida Tá fria a água? Uh! Chegar aqui você vai lembrar Tem um trechão ainda pra subir Não, não Pra subir Aqui é o pior subido Parece que vem carro Tá, mas em tese É assim ó É um Eles reclamam que você tem pouco tempo de praia Na verdade Mais Mais É, mas é É, curva subida Mais, mais Compré, que nem aquela descida lá Daquele nível lá É que eu falei pra você A primeira vez que nós viemos aqui nós não chegamos A segunda nós chegamos Mas estava horrível Depois, aí a terceira A terceira vez Ou quarto Daí passaram esse granulite em cima Assim ó Já saiu Daí ficou lisinho Lisinho Aí caiu a estrada Aí caiu a estrada Aí caiu a estrada Aí caiu Choveu Então tirou as pedras Que estava lisinho Soltou Estava assim Do jeito que está aqui Assim agora Estava assim Olha como é que ficou Ah gostoso Estava assim Aí choveu Tirou Essa camada Eu acho que a vez que a Dora veio Era só pedra É a Dora É lá na frente Mais uma vez que a Dora veio Vou rolar Especial Isso é fácil! Isso é fácil! É só descer Tranquilo, é? Maravilha! Então, agora aqui até que tá chegado, tá bem-vindo, tá junhando? Você imagina quando chove aqui, não tá chovendo hein, tá seco Até que hoje não tá tão abafado Nossa, você derretia aqui É, dói Você derretia aqui no verão Você derrete Você faz assim, ó Você derretia aqui no verão E aí Obrigado.